Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A de som ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor O melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Vou tá aqui pra mim E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Eu me fez Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escândalo de matar Oh, vontade de ser escândalo de matar Só cê de bem devagar Dando volta na sua boca Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escândalo de matar Só cê de bem devagar Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escândalo de matar Só cê de bem devagar Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim E o chão cedei Suborado no Ibaí Estorado Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua Espeiai com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E bebo a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua Espeiai com brasa Espeiai com brasa Olha como eu tô O mundão O mundão girou O mundão girou Beijando na boca Na cama com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar Pra sua família Disparador de larga Disparador de larga Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noite O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Entreguei Eu sem você Eu sem você Já não dou Nem cego a sonhar viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado O repertório que machuca Na de São Ferinha Sou pássaro Sou pássaro No outro Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem cego a sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Você já foi De arraser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Eu sou Eu sou eu Eu sou eu Do errado É achar que faz Tudo direito Mas um detalhe Não se acabou Do seu olho Ela se esforou Com o contato Diferente Disse Fala com ela Agora Na minha frente Manda um Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De um assalto Você vale Hoje me perder Aí não tenho o que fazer E o chão cedei O moral de Uibaí Estorado Você já foi De azer Os meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Eu não vi nada Sospeio Mas sou eu Do errado É achar Que faz Tudo direito Mas um detalhe Não se acabou Do seu olho Ela se esforou Com o contato Diferente Disse Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando Tudo com você Pra eu ver Eu gravo Estimidade Sem nada a ver Nem mesmo Nada a ver Toma um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar Que você vale Hoje me perder Aí não tenho o que fazer Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Eu te esqueço de verdade Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou Que pra você Ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você Ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Que pra você Ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu André É o VF apaixonado Que já é o VF apaixonado Ou até mesmo Um chinelo Remendado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos Conhecida e não vai Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frentemente Um as três Lindo Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com bom dia Ou com a cara Fechada De um mau humor Risoto Camarão E vinho Tinto Ou um dogão Que vende Brinde E um refri Não mudaria O que eu Sinto por ti E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Sete bilhões De pessoas O mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor coisa Que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no faredão Falando frentemente Um as três Lindo Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com bom dia Ou com a cara Fechada De um mau humor Risoto Camarão E um vinho Tinto Ou um dogão Que vende Brinde E um refri Não mudaria O que eu Sinto por ti E o ganhador E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sobre todo Sou eu Sete bilhões De pessoas No mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor coisa Que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor coisa Que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Não se busca nada Se não sonde nada Vem no bregão Do blog Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando A galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando O celular vibrando É a vina chegando E vamos embrasar Cachaça vai rolar E ela vai sentar E vamos embrasar Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando A galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos embrasar E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos embrasar Vem, vem Já falei pra você Não procurar mais Tô solteiro Minha vida mudou Você pode ter certeza Já decidi Não me procure mais Tô solteiro E minha vida mudou Não adianta Vim correr atrás Te falei Que tudo acabou Tá me investigando Tá me procurando Posta alguma coisa A primeira tá olhando Dessa vez não venha Tu perdeu a senha Vou te explicar Então entenda Esqueça tudo filha Eu tô curtindo Porque eu tô solteiro Eu tô bebendo Porque eu tô solteiro Tô na balada Porque eu tô solteiro Fiquei com a gata Porque eu tô solteiro Tô no fregão Porque eu tô solteiro Fazendo farra Porque eu tô solteiro Dormindo fora Porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida Porque eu tô solteiro Ser muito legal no Gorgue Bora Clébio, D.K. Estúdio Saber se você faz amor comigo, como faz com ela Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela é o esculacho A caixa eu encaixo, vou encaixando por baixo A caixa eu encaixo, vou encaixando por baixo A caixa eu encaixo Caixa embaixo, encaixa, 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 encaixa Vou encaixando por baixo Chão, 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 chão No chão, no chão, no chão Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela Eu esculacho, agacho, eu encaxo Vou encaixando, vou baixo, agacho, encaixo Vou encaixando, vou baixo, agacho, encaixo Vou encaixando, vou baixo, agacho, eu encaio Lado esquerdo um frigorram, lá do direito o extintor Come a box reforçada pra gente fazer amor Esquerdo foi igual bala do direito extintor Que é uma boxe reforçada pra gente fazer amor Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Toma pente, 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 toma pente, pente Toma pente, 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 pente, pente Pele com pele, fogo no fogo Que tá me deixando vai Toma pente, pente, pente Toma pente, pente Toma pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente